Olá meninas, tudo bem? Eu sou o Gabriel Justo, está no ar mais um Superstars! E hoje eu tô com elas, Sofia Vilibeira e Mari Nolasco. Vocês são ligadas em música, óbvio. Mas será que vocês conseguem adivinhar qual música a outra tá cantando se a gente trocar a letra? Eu consigo já, Mari. Rolou um desafio aqui. Versus Mariana. E eu quero que vocês cantem músicas trocando a letra na música. E a outra tem que adivinhar. Quem adivinhar mais ganha. Vamos lá. Coca-Cola e Vervo, banana e maça. Como? Hotline, Drake. E agora? Eu vou considerar meio acerto? Beleza, Hotline Bling do Drake. Acertou. Vamos lá. Agora, Mari, que tá preparada? Tô de jeito, né? Vamos lá. Peraí que essa aí, eu não sei se a Sofia conhece, mas eu acho que você conhece. Não, a graça é ela não conhecer. Vocês têm que competir. Eu quero ver vocês brigando aqui. Nossa. Sofia, Sofia, vem aqui que eu quero, eu quero ver você cantar ali no palco. Paradise do Coldplay. Acertou, acertou. Um a um. Agora vai, Sofia, você tem que virar. Esse jogo não pode deixar empatadinho. Tá. Mariana, tô cantando essa música... Ah! Foi muito fácil essa, eu acertei também. Como é que é? Te esperando o La Santana. Ah, tá. Obrigada. Porque aqui a gente não tem truques, tá? Quando você estiver passando aqui, eu vou te falar, você vai ter que tocar. Sorri, sorri. Não! Como é que é? Sorri, sorri. E agora eu não sei o que vou cantar, então acerta aí. É Lady Gaga. É... É muito fácil. Eu não sou assim, ligada à Lady Gaga. Não, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, eu confundi. Bad Romance. Última rodada. Vou pensar, calma. E agora a Mari tem mais uma música. Coca-Cola e Bevo. Vamos ver se tá aqui. Vamos acreditar no amor. Coca-Cola e Bevo. Meu Deus, eu sei essa música. Não, não, não. Não, não. Que música é a Sos Amados? Cinco, quatro, três, três, não sei. Dois. Temos uma vencedora! Sismi! A Muzá, a Muzá, a Muzá, a Muzá, a Muzá, o Dêmi Lombardo. Arrasou, ainda ganhou com o Dêmi, Mari Nolasco. Vencedora da noite. Enfim, Mari, parabéns. Você ganhou a nossa disputa. E Sofia, fica pra uma próxima. Beleza? Uma grande vitória pra mim. Eu queria agradecer a todo mundo que tá aqui tirando foto, fazendo vídeo. Muito obrigada, gente. Tem muito. A gente tem muitos fãs aqui, né? Obrigada. Sofia, quer mandar um recado também? Um beijo. Na próxima eu vou ganhar. Então vamos ver. Até a próxima. Obrigado. E fica ligada na TV Capricho.